Fala, QR. Guilherme Machado por aqui. Não sei se você sabe, não sei se você é novo aqui no canal, mas eu sou corretor de imóveis há mais de 25 anos e entrei na profissão de corretor de imóveis, como muitos ainda entram, por falta de opção, no que tange a sua profissão. Muitas vezes, eu, no meu caso, eu estava sem trabalhar, estava desempregado, e aí um tio meu falou para mim Guilherme, você não vira corretor de imóveis? Eu falei, mas como assim, corretor de imóveis, tio, cara? Nada a ver, mas como eu estava precisando de dinheiro, era o que eu tinha, e aí eu entrei na profissão de corretor de imóveis. Eu sou natural do Espírito Santo, sou de Vila Velha, que é um município praticamente colado lá em Vitórica, capital. Nós temos uma ponte lá, um Espírito Santo, uma cidade muito bonita, e a minha trajetória como corretor foi bem desafiante. Então, eu entrei na profissão de corretor de imóveis, foi alocado em um salão de vendas. Eu vou te contar uma história aqui que é bem interessante. Quando eu entrei para ser corretor, fiquei numa mesa, numa cadeira, na época era o telefone, não tinha os portais, a internet ainda era uma promessa, vinha ainda um dos seus passos, vamos colocar assim. Aí, quando eu entrei, eu fui uma pessoa muito observadora, eu trabalhava antes, eu fui caixeiro viajante, representante comercial de cosméticos, eu vendia de porta em porta produtos para cabeleireiros no interior do Espírito Santo, então, caixeiro viajante, pasta, eu nem hotel de representante comercial, e até fazer essa transição de carreira para o mercado imobiliário. Então, cara, eu entrei no mercado imobiliário sem saber de nada, bicho, de nada, literalmente nada, eu precisava de grama, estava no perrengue mesmo. E eu lembro como se fosse hoje, vamos pegar assim, só para ficar mais fácil para eu falar aqui, foi me apresentado um imóvel de R$100 mil, vezes 5% que seriam honorários da imobiliária, daria R$5 mil, vezes 30% que seriam os meus honorários, caso eu vendesse, R$1.500. Falei, caraca, estou rico. Porque eu, como representante comercial, eu até ganhava mais do que isso, mas era na minha cabeça na época, tinha que trabalhar muito. e aquilo ali para mim era assim, cara, mas é só vender um imóvel, que era assim que foi me apresentado na época, que era, você vai entrar, o telefone vai trocar, você vai atender, a pessoa vai pedir para ver o apartamento, vai ter algumas informações, você passa a informação e vai sair para ver se está em imóvel. Falei, cara, isso não passou muito fácil. Não está de sacanagem comigo, isso não vai ser muito fácil. E aí, o bicho, eu falei, é isso aí. Eu trabalhava, eu era representante comercial de rua, cara, trabalhava no sal quente, sacou? Com pasta. Vi um escritório lá, bonitão, cara, irado. E aí, eu cheguei para trabalhar, uma mesa, uma cadeira, falei, caramba, eu virei doutor. Eu virei doutor. E tinha o salão de vendas, os corretores, e uma coisa bem interessante, que a roleta da imobiliária era o primeiro que chegasse, era o primeiro que atendia o telefone, o segundo que chegasse, o segundo que atendia o telefone, o terceiro que atendia o telefone, de acordo com o volume de chamada de pessoas interessadas. E a dona imobiliária, que eu tenho uma paixão enorme por ela, Carmen Rocha, que é uma pessoa que abriu as portas para mim, tenho uma gratidão enorme por ela. Ela falou assim, Guilherme, você está conversando hoje, você vai ser o último a atender a ligação. Eu falei, beleza. Beleza. E aí, o telefone começou a tocar, e eu comecei a observar as pessoas atendendo o telefone. Batia na secretária, ia para o corretor de imóveis, ele começava a passar informações, e uma coisa me chamou a atenção, nas várias chamadas, vamos colocar assim, que os corretores atendiam para passar as informações. Falavam várias coisas, mas uma coisa que ficou muito presente, marcante para mim, é que sempre falavam, tem armários, tem armários sim, tem armários sim, tem armários. Então, assim, armários era uma coisa muito presente na fala dos outros colegas ali naquele momento, corretores de imóveis. E aí, eles atendiam, falavam tem armários, entre outras coisas, né, mas tem armários, armários sim, tem armários, e saíam para a rua. E aí, em determinado momento, eu falei, bicho, esse pessoal fica aqui, atende o telefone, fica o tempo aqui, sai para a rua, o que está acontecendo? E aí, me falaram, ah, Guilherme, estou sentindo para visitar o imóvel, mas eu falei, com quem é? Com o cliente, o telefone tocou, eles estão sentando a rua para mostrar o apartamento. Eu falei, mas é assim? Ele falou, é. Eu falei, é, liguei para a minha mãe, mas não, essa aqui é muito fácil. Ele falou, doutor, e o bicho fala condicionado, eu falei, nossa, é muito fácil. Opa, vem de mim, sou eu aqui, estou em casa, né? Estou em casa. E aí, tem uma passagem interessante, que deu a hora do almoço, o salão tinha uns 5, 6 corretores, e foi interessante que o salão ficava vazio. Ele tinha o primeiro aprendizado, na época, que na hora do almoço, sempre tinha alguém que saia para atender cliente, ou saia para captar imóvel, para não cumprir o plantão do almoço, porque o escritório tinha um plantão do almoço, e o corretor que não tinha, que não tivesse cliente, ficaria para os outros irem almoçar. E aí, as pessoas chegavam mais tarde, então, quem pegasse o plantão, iria almoçar mais tarde. E eu, sem saber de nada, na hora do almoço, fiquei sozinho. E aí, a dona Carmen chegou para mim e falou assim, Guilherme, a gente vai sair, se o telefone trocar, você já estava bem entrado, e o telefone desceu. Oi, dona Carmen, deixa comigo, sou eu, sou eu. A confiança, só eu sei a confiança que eu estava. E aí, quando eu tirou as costas, eu queria mostrar que eu estava seguro, confiante, que ela podia ficar tranquila, né? Eu queria confiar em mim. Cara, quando ela virou as costas, pensa numa pessoa que rezava para o telefone não tocar. Eu ficava, bicho, não toco o telefone, não toco o telefone, não toco o telefone, porque eu estava naquele momento, que eu vi que o negócio era comigo, que eu teria de atender o telefone, e eu fiquei apavorado. E eu comecei a falar assim, não toco o telefone, não toco o telefone, não toco o telefone, não toco o telefone, bicho, não sabia nada, cara. O que eu tinha visto eram algumas pessoas atendendo o telefone, saíam, e ponto final, era o que eu tinha de informação, saca? Segundo aprendizado que eu tive, corretor é bicho de pouca fé. Parece que quanto mais eu pedi para o telefone não tocar, passou alguns minutos, toco o telefone. E você já sabe, né? O telefone toca, bate na secretária e ela passa a ligação para mim. Respirei fundo, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, caraca, pensando, caraca, é comigo, é? Então, vamos embora, vamos embora, Guilherme, agora com você. E aí eu entro no telefone, boa tarde, Guilherme Machado, boa tarde, bom dia, não me recordo, boa tarde, foi do horário do almoço, né? E aí a pessoa entra, ela fala comigo que quer deixar um imóvel à venda, tá? Ela quer deixar um imóvel à venda. Ela entra em contato e fala, eu tenho um imóvel para vender na região de Tau, na Prada Costa, que é um bairro lá de Vila Velha. E aí eu queria saber como é que ela fazia para deixar o imóvel à venda com a gente na imobiliária. Olha o contexto, olha a história. você acredita que eu perguntei naquele momento. Para e pense, se você ouviu uma história, qual foi a pergunta que veio na hora na minha cabeça? Foi na hora. Pou! Eu cheguei e falei, mas eu falei por convicção, tá? Falei cheio da razão. Falei, tem armários? Porque o que eu ouvi de padrão, todo mundo falava, falei, então, aqui eu não erro. Todo mundo falava, tem armários? Sim, sim, tem armários, armários, e então eu entrei. Tem armários? Seguro. A pessoa do outro lado, bicho, ficou alguns segundos em silêncio. Parecia que foram horas, dias, e quando ela volta, ela pergunta bem assim para mim, Guilherme, seu nome, né? Eu falei, é, você é novo na profissão? Aí eu falei, você tem que ter uma escondida, esse negócio é possível, será que alguém que está me fazendo sacanagem? Sabe que os corretores daqui que estão querendo fazer uma, querendo brincar, se me sacanear, né? Você é novo na profissão? Eu falei, sou, como é que você sabe? Aí a pessoa fala bem assim, porque esse imóvel que eu quero deixar vendo a corcê, que eu falei para você, ele está em construção, e você está me perguntando se ele tem armários? Cara, eu não sabia onde botar, minha cara, bicho, que desespero, suava, tremia, e eu olhava para a secretária, a secretária me olhando, eu falei, bicho, que desespero, nossa senhora da pele, criou um trauma na minha cabeça, e depois eu fiz, foi uma confusão, e depois o pessoal chegou, perguntou, como é que foi aquela situação? Foi muito ruim, né? Depois eu vou te contar outras histórias bem interessantes da minha carreira como corretor de imóveis. E por que que eu trago essa história para você aqui nesse vídeo? Porque a gente está em 2023, né? 6 de julho de 2023. Será que mudou alguma coisa lá de trás para agora? Como é que hoje você que é corretor, que é um profissional do mercado imobiliário, você que é um gestor, muitas vezes, um dono de imobiliária, como é que o corretor de imóveis entra na sua empresa? Como é que está sendo a integração dele na sua empresa? Ele tem um processo de onboard, ele tem um treinamento, um acompanhamento, ele está em um ambiente de segurança para ele? porque lá eu falava de telefone, mas hoje a gente poderia falar de leads, né? Porque a mídia, telefone e internet, ela é diferente, mas o contexto é o mesmo, é o cliente que entra, né? Antes entrava por voz, por telefone, hoje entra por e-mail, cadastrado no portal, nos seus sites, nas redes sociais, passa esse lead para o corretor. Como é que esse corretor está pronto, está preparado para receber esse lead? ele tem, foi desenvolvida as suas competências para fazer esse primeiro contato? Você que é corretor de imóveis, você passou por isso? Você teve um acompanhamento? Você teve uma integração, um onboard na sua imobiliária? Você que é dono, gestor, você faz um onboard na sua imobiliária? O que eu mais observo hoje é que todo mundo está, de alguma forma, as imobiliárias estão em busca de corretores de imóveis. Se você quiser ser corretor de imóveis, pode bater qualquer imobiliário que provavelmente você tendo o seu cresce ou cresci como muitos dependem da região falam, provavelmente você tendo as skills mínimas aí, você vai ser absorvido por um imobiliário. A porta de entrada ainda é muito fácil, mas estão sendo treinados, preparados? Porque o que eu observo hoje é em regra e eu recebo muitos directs no Instagram, inclusive se você não me acompanha ainda pelo Instagram, eu te faço convite para você continuar interagindo comigo lá pelo Instagram, tá? O que eu observo são os corretores ainda desesperados, eles entram no imobiliário, eles não sabem o que fazer, não sabem. Eu vejo muitos financeiramente, abre aspas, quebrados, fecha aspas, numa necessidade de venda imediata enorme. Então, a pessoa entra sem nenhum tipo de on-board financeiramente necessitado em um ambiente onde não é acolhedor porque não tem uma integração, uma apresentação, um desenvolvimento desse profissional naquela organização. Essa pessoa entra, ela vai aprender numa porrada, vai aprender igual eu aprendi, mas eu estou falando de 25 anos atrás. Em regra, o que eu vejo que pouca coisa mudou, ainda percebo uma negligência muito grande das empresas, das organizações na integração. Todo mundo quer o corretor, mas ninguém quer desenvolver esse corretor. Não quer desenvolver esse profissional. Porque o fato de eu ter o Cresce, o Cresci, ele é oriundo de um curso que eu faço de técnico. Técnico em transações imobiliárias. E num curso técnico, você não sai pronto para você apresentar, entender um ser humano, uma pessoa, suas emoções, suas expectativas. Muitas vezes, eu não conheço o imóvel, a pessoa não me dá uma orientação para ir lá conhecer, não me diz o que eu tenho que conhecer. porque conhecer o imóvel eu posso conhecer, mas qual é a técnica de conhecer? Qual é o processo de conhecer o imóvel para você fazer uma boa integração na expectativa desse cliente que vai buscar esse imóvel, tanto para locação ou para venda? Isso eu não vejo. Não estou dizendo que não tem nenhuma empresa que faça isso. Estou dizendo que em regra, o que eu observo, e olha que eu estou com 25 anos no mercado imobiliário, tem 12 anos que eu trabalho diretamente com a educação, com o desenvolvimento de competências para corredores, gestores e donos de imobiliárias, eu ainda vejo pouco isso acontecer. E aí, o que acontece? Como é que uma pessoa que precisa de vender, precisa de grana para pagar aluguel, pagar uma conta, pagar a escola do filho, pagar plano de saúde, ele vai conseguir entender uma outra pessoa, como é que essa pessoa vai conseguir gerir as suas emoções para direcionar uma outra pessoa dentro de uma jornada de decisão entre a expectativa dela até encontrá-la em um órgão. Pouco provável que isso aconteça de uma forma amigável e onde as experiências, tanto do corretor profissional quanto do cliente, se torne fluida, torne algo que tenha uma convergência. Vejo, principalmente que em São Paulo, mercado primário de construtoras, atraindo corretores móveis e os colocando em faróis para panfletar e dizendo, vão lá e você vai arrumar seus clientes lá que nem dão leads, nem dão oportunidade de atendimento. O corretor tem que se virar para, no farol, panfletar, na padaria, um monte de lugar para ter os seus clientes e suas possibilidades. E uma pessoa que está sem opção, olhar de um outro trabalho, se sujeita a uma situação dessa, acreditando que vai vender como se vender imóvel fosse só mostrar um apartamento pessoal. O corretor de imóveis não é guia de turismo, o corretor de imóveis não é apresentador de imóveis, o corretor de imóveis é um gestor financeiro, ele é um gestor financeiro. O corretor de imóveis tem que fazer uma gestão financeira do cliente vendedor e do cliente comprador, porque são recursos financeiros que estão por trás dessa materialização imobiliária. Por isso que uma pessoa fica, muitas vezes, insegura, uma tomada de decisão mais lenta. Por quê? Porque, cara, a gente precisa de fazer uma gestão financeira, só que ninguém ensina isso para a gente, ninguém nem fala isso para a gente. A única gestão financeira que eu ouço e ouvi foi que um imóvel, você vai ganhar X% e a gente faz uma conta matemática, como chamamos de uma conta abre aspas, simplista, fecha aspas, como se aquilo ali que a gente está projetando e é uma esperança de esperar, cara, e fosse acontecer com os cartes olhos. Sem sombra de dúvidas, é algo que eu tenho trabalhado para que isso, de alguma forma, transite para um outro lugar. Eu sou um árduo defensor e, muitas vezes, questionado pelas minhas posições, um pouco mais enérgicas, às vezes, mas, cara, sou corretor de imóveis, 2023 pago, e o corretor de imóveis credenciado, deu de fato, pessoal, eu tenho um sono, levar a carreira do corretor de imóveis aos mais altos patamares da legitimidade perante a sociedade. E eu acredito que nós vamos fazer isso através do conhecimento, desenvolvimento do profissional corretor de imóveis. Quer mudar uma profissão? Mude as pessoas que trabalham nessa profissão. E é isso que eu quero deixar para você. antes de você entrar no mercado, pesquisa antes. Bicho, é mais difícil do que você imagina vender imóveis. Pesquisa a empresa que você vai entrar, a imobiliária que você vai entrar, a house de consultora que, muitas vezes, você vai te oportunizar uma posição de corretor de imóveis. Bicho, é mais difícil do que você imagina. Não é sobre ter leads, tá? Isso não resolve o problema, porque é mais ou menos entregar um violão e pedir para eu tocar. Não sei tocar violão. É mais ou menos você entregar uma Ferrari com uma pessoa como eu, como você dirigir. Não adianta você ter o recurso se você não sabe usar o recurso. Antes, você precisa se capacitar, se desenvolver. Você precisa conhecer muito o pessoal sobre pessoas. Sobre pessoas. Precisa entender de gente. Se a gente é um gestor financeiro, não precisa entender de gente. Gente. Porque dinheiro para a gente, como se fosse o sério do nosso, ele está aqui responsável pela nossa sobrevivência, segurança. E o dinheiro é, de alguma forma, é a nossa segurança. Então, dar dinheiro, fazer essa doação, essa transição do dinheiro, de pagar algo para a gente, cara, é apavorante, porque é como se a gente estivesse ficando vulnerável, como se estivesse expondo o meu coração. Então, não tem que entender muito de gente. Foca nisso. Você tem muito conteúdo no YouTube, pessoal. hoje tem muita coisa disponível. Porque eu vejo de gente entrando na profissão totalmente perdido, caindo de paraquedas sem saber nada. Não é possível. Você também é responsável por isso. É muito fácil, muitas vezes, a gente acusar a imobiliária ou a construtora. Cara, não. Mas é nossa responsabilidade. Por que nós não pesquisamos antes? Por que nós não nos desenvolvemos antes? Porque para toda profissão precisa ter uma capacitação. Então, assim, você também tem a sua responsabilidade. porque se está ruim agora, bicho, está sem grana agora, vai ficar pior. E vai ficar pior não somente financeiramente, mas também emocionalmente. Porque quando você entrar na profissão sem dinheiro, precisando vender e não vai conseguir vender porque você não vai, não vai. A tua esperança que você tinha para pagar aquela conta, muitas vezes você vai pegar dinheiro prestado com o João Maria, Marcel, sei lá, tu vai ficar devendo mais, cara. Então, se você tiver que pegar um dinheiro prestado com alguém para entrar na profissão, entra para você se capacitar para ficar o tempo e tem muito conteúdo no YouTube aqui gratuito, pessoal. Tem o meu, tem diversas outras pessoas, diversos outros profissionais aí no mercado, tá? Diversos. Nossa Senhora, com conteúdo gratuito não precisa nem gastar. Eu mesmo estou aqui no YouTube e tenho mais de mil vídeos. Se você minerar aqui dentro do meu canal, tu vai encontrar muito vídeo, cara. Muito. Você tem conteúdo aqui, cara, tem mais de mil vídeos. Bota algum assunto de mercado no mercado, bota aquele mais chato que você vai encontrar. mas eu não estou falando só do meu conteúdo. Tem muita gente bacana aí no mercado, mas não entre na profissão perdida, tá? Ainda é muito evidente essa alienação, essa falsa facilidade que muitos ainda acreditam que ser coitado de imóveis é só mostrar um apartamento. E muitas empresas ainda sem estrutura para receber esses novos profissionais credenciados, mas em início de carreira. E se a gente for falar aqui de profissional já toma mais tempo de carreira, vou lhe dizer o seguinte, em regra, estou sempre na regra, tem muita gente de sucesso, muita gente feliz, muita gente que tem orgulho de ser corretor de imóveis, tem muita gente bacana, tá? Tem muita gente, tá? Muita gente de sucesso, muita gente que está hoje como corretor por escolha, não a falta de opção. Mas você vai encontrar muita, talvez a maioria dependendo do seu grupo social, que são pessoas que vão te desanimar, vão dizer que é muito mais difícil, muito, vão, cara, eles vão trazer o lixo deles, todos os traumas para você e isso vai deixar você ainda mais, vai deixar essa jornada ainda mais desafiante. Então, assim, minha sugestão para você, pesquise antes, se desenvolva, não entre de forma alienada, louca. segundo, encontre uma boa imobiliária, uma boa parceira, você não trabalha para a imobiliária, você trabalha para você com a imobiliária, é uma relação de parceria, tá? Se você não encontrar essa parceria, talvez você está procurando um lugar que não é o melhor lugar para você. Então, tenha tudo isso, eu sei que muitas vezes falar é fácil, não sei qual momento ou situação que você vive hoje, mas é importante para mim que você tenha essa consciência. Muitas vezes dar um passo para o lado é dar dez para frente em um novo momento, mas entrar de forma louca, alienada, olha, falando por experiência, não que o que aconteceu comigo vai acontecer com você, mas é um compartilhamento para te inspirar e ainda em 2023 o que eu vivi está muito mais presente do que você possa imaginar. Não se sujeite a isso, você é um profissional, nunca se esqueça disso, você é um ser humano, você é uma pessoa, dignidade, é a base de qualquer relação. E se você não tiver cuidado com você, cara, se você não respeitar você, seus valores, se sujeitar a qualquer coisa, como é que o universo vai poder te oferecer algo diferente se aquilo que você está dando para o universo é exatamente aquilo que muitas vezes você não quer? Só que o universo não sabe, porque é bíblia-arbítrio que você escolhe o universo e entende que é o que você deseja, ele vai te dar exatamente isso. Então, assim, você não está sozinho, de alguma forma, sinta-se abraçado, abraçada por mim e por toda a comunidade que ergue, tribo que ergue, assim que nós nos chamamos, somos profissionais e que a gente busca, a gente erra muito também, tá? Muito, porque aqui a gente não acredita em certo ou errado, a gente erra bastante, a gente está no processo também de evolução, mas talvez a gente tenha uma conscientização um pouco diferente em relação ao que é o mercado, o que a gente busca pra gente e aonde a gente quer chegar. É difícil, a jornada é dolorosa como tem que ser. A consciência torna as coisas muito mais claras pra gente. Então, fica presente pra isso. De alguma forma, eu vou estar aqui no YouTube toda semana com novos conteúdos, lá no meu Instagram com conteúdos complementares, eu tenho uma lista de e-mail que a gente chama Lista da Raposa, Matheus, coloca na tela, faz um favor, o link vai estar aqui embaixo também, onde a gente envia conteúdos para os corretores novos, para você que é um gestor, que deseja também se desenvolver pra ter ou pra oportunizar do seu time diferentes situações, não é porque você passou por alguma coisa ruim atrás, que você vai entender que é desse jeito que precisa ser. Não, não é assim. Nós podemos criar, construir, reconstruir um mercado imobiliário mais humano, de relações mais saudáveis. Se a gente, se nós que somos corretores, não olharmos para o universo, para o mundo, para as pessoas de uma forma humana, como é que essas pessoas vão olhar para a gente? Nossa profissão é linda, tenho um orgulho danado de ser corretor de imóveis, tenho tatuado corretor de imóveis no meu braço. Então, mas, fica presente para isso. É uma mensagem com muito carinho, muito respeito por você, pela sua vida. Eu honro você e honro a sua vida. Então, conte comigo, que Deus nos abençoe, nos guie e sempre nos proteja, né? E sejamos gratos por tudo que nós temos. Lembre-se que você, independente da situação que você esteja hoje, saúde, financeira, não sei, lembre-se de uma coisa, você, para alguém, cara, que é rico, que você, para alguém, tem mais dinheiro do que ele. Você pode estar com uma saúde ruim nesse momento, mas para alguém, você é uma pessoa saudável, porque tem alguém que está numa saúde diferente da sua. E, para alguém, nesse momento, você é referência, é inspiração. Não esquece disso. Então, exerça gratidão, exerça gratidão e honra que nesse momento te admira e que manda energias boas e acredita em você. Honra essas pessoas, honra a sua vida. Vamos juntos para o toco, vamos juntos para o código, vamos juntos quebrar as regras. Um beijo para você, seja a luz, ilumine e vamos juntos. e vamos juntos.